Que o cearense é um povo trabalhador, cheio de talento e com muita criatividade, todo mundo sabe. E foi pensando em modernizar as cadeias produtivas no estado que a SDE criou em parceria com a ADESI, o Impulsiona Ceará. Com o mapeamento de diversos arranjos produtivos locais, o programa vai acelerar negócios e levar inovação para várias regiões do estado, sobretudo no interior. Os arranjos são formados por um conjunto de atores econômicos de um mesmo território e desenvolvem atividades produtivas especializadas de um mesmo setor. Turismo, agricultura orgânica, artesanato, cutelaria, moda íntima e muitos outros, como a produção de cachaça de Viçosa do Ceará, o polo moveleiro de Marco e as redes de Jaguaruana. O Impulsiona Ceará vai canalizar iniciativas estratégicas com foco na geração de trabalho, emprego e renda, como a promoção de feiras regionais que dão oportunidade aos produtores de fazerem novos negócios. Você acha que na sua região tem um APL? Entre no site da ADESI e preencha o formulário. Após uma análise das suas informações, uma visita presencial será realizada para definir se na sua região tem um APL ou não.